Toalha Sobre o motivo deste meu sofrer Somente este tecido é a testemunha Dos momentos felizes de amor e de tanto prazer Toalha jogada em cima do criado mundo Na parte principal da peça você foi atriz A noite terminou depressa e eu perdi a cama Deixando o sinal do seu corpo na cama Toalha molhada Pobre de mim Logo desde fim Este nosso drama Travesseiro e fronha Lençor amassado Meu corpo molhado Sozinho na cama Marcas de beijos e de abraços Marcas de tudo Música 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 Música